Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e no vídeo de hoje uma dica bem rápida pra você aí Que pode ser que funcione, pode ser que não funcione E pode ser que pra você não seja nem um pouco atrativa ou de repente até, né? Bom, vocês já ouviram falar do Next? Basicamente é um banco digital Se não me falha a memória, o Next é do Bradesco Mas posso tá falando merda aqui Mas vamos lá O Next tá com uma promoção pra pegar novos usuários aí E tentar atingir a galera geek, nerd aí Que gosta de videogame também Então a ideia deles é Um voucher de 50 reais Se você se cadastrar lá e abrir uma conta com eles Então basicamente o que eles dizem Depois que você entra nesse site O link tá aqui embaixo no comentário fixado, tá bom? Você vem aqui, vai ter essa tela da nuvem É uma promoção que eles estão fazendo aí Eu acho que vai até um prazo mais pra frente aqui, ó A pessoa contando o Next e ganha um voucher de 50 reais Para usar na nuvem com o cartão Next Beleza? Parece que você tem que usar o cartão deles O voucher é válido com o cartão deles depois que você abre a conta Então tá aqui, ó Novos clientes, Next ganha um voucher de 50 reais Para usar na plataforma nuvem Em compras de jogos para PC, consoles e mobile A oferta do voucher de 50 reais para a plataforma nuvem É válida apenas para novos clientes Se você já é cliente, infelizmente você dançou aí Perdeu essa promoção, tá? E os termos de condições tem aqui embaixo Se eu não me engano, tinha alguma parte aqui Que tava falando até quando essa promoção ia Deixa eu ver se eu acho pra mostrar pra vocês Não, não tem Cadê? Como eu faço pra abrir a conta? Quais documentos são necessários? Como funciona a parceria? Deixa eu ver se aqui fala Ah, ó Uma coisa importante que eles tão falando aqui Até tá escrito importante, né? Apenas clientes que ativarem a parceria via landing page E tiverem a conta Next aprovada dentro da vigência da campanha Vão receber o e-mail com voucher Após a abertura da conta em 10 dias úteis Tá? Pra tá recebendo isso daí Até 10 dias úteis para o recebimento Quanto tempo essa campanha será válida? Essa campanha tá válida de 13 do 6 até 31 do 8 deste ano Então, pra você Acessou esse link aqui da landing page Você vai vir aqui Meter seu CPF aqui E vai apertar em continuar Simplesmente ele vai falar Ah, uma mensagem pra você Você vai receber seu voucher Em até 10 dias úteis Após a abertura da conta E eu deduzo Que como ele não continua Ele meio que cadastra ali Seu CPF ali Como pré-registro E você vai baixar o aplicativo Aí você tem duas opções Você pode abrir seu celular A câmera do seu celular Scanear o QR Code Aí ele vai te mandar pra loja responsável Se tiver com iPhone Ele te manda pra Pra loja da Apple E se tiver com Android A gente manda lá pra Play Store Pra você fazer o download do aplicativo Aí você cria sua conta ali Cadastra bonitinho Torce pra eles aprovarem Porque esses bancos digitais Sabe como é que é, né? Eles mais negam do que aprovam alguém Então se você for aprovado Pode ser que em 10 dias aí Você ganhe o cupom Aí agora Se eles vão cumprir com a sua oferta Eu não sei Eu tô trazendo a dica aqui pra vocês Se você já quiser um cartão virtual aí Digital Tipo isso aqui É tipo um PIC Nubank Pelo visto, né? Cartão Nubank Digit, etc e tal Faz aí Cadastra De repente você consegue ganhar um cartãozinho aí Pra você utilizar aí Fazer compra de outros jogos Ou mais dívidas De repente E com sorte Você ganha um cupom aí De 50 da Nuvem Pra você tá utilizando aí E comprar aquele jogo Que você quer comprar Já lá na frente Beleza? Então eu vou ficando por aqui Essa aqui foi uma dica Que pode ser interessante Como não pode ser Como eu disse Então se você gostou dessa dica Deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Se for novo por aqui E ativa o sino de notificações Pro YouTube te avisar Sempre que eu trouxer vídeo novo Aqui no canal Então é isso aí Valeu, falou E até mais Fui! E aí